A Juve que vai alinhar com Cezni na beleza, uma linha de 4 atrás com Danilo, Delit, Chiellini e Alexandro. Meio campo recheado com Quadrado e Chiesa e Bentancur e Rabiou e na frente Ronaldo, tendo desta vez a companhia do Suve Kulusevski e não a companhia de Dybala, como até seria mais previsível, mas Pirlo tem aqui em Turim. A Juve tem que ganhar para assim continuar. Essa importância extrema de ganhar para tentar marcar presença. E não se entrou para Cristiano Ronaldo, não tem aqui a possibilidade de... Já fez sete golos neste campeonato, que também é obra. Atenção agora à possibilidade do Inter chegar a grande área, mas é assinalada uma falta a Lautaro Martínez. Está novamente a Kulusevski a tentar encontrar o sítio da equipa de Turim, colocação lá na grande área. E por isso mesmo, tentar motivar os jogadores nesse sentido. Quadrado a bater o pontapé livre, a bola lá para... Ainda jogada para Danilo, o cruzamento de Danilo, bola ao segundo posto. Atenção a Chiesa, que aí aparece para o gol, não! Tinha tudo para fazer o gol, dele com o pé direito, preferiu... A Tassa de Itália frente à Atalanta. E curiosamente levar a bola para cima da vara, mas pelo menos tentava com mais força. E agora a Chiesa, para a banca, novamente para Eriksson, ainda a Prozowicz, cruzamento de Prozowicz! Atenção! Mas obviamente aqui é uma época muito longe daquilo que seria de esperar para a Juve, é aqui um choque. Tem que haver agressividade, tem que haver intensidade e tem que haver coordenação. O Juventus não tem conseguido fazer nenhum destes processos para recuperar a bola à Inter. E agora está a manovrar, aqui é preciso a arte, qualidade em espaços curtos. Vai para a remata, Chiesa, Kristo Kulusevski! Não conseguir depois, mas muito bem o homem do Inter. Saída de Lauter, houve aqui uma guerra rara do homem da Juve, que pode ver o cartão amarelo. Vamos ver se acontece ou não. Penso que sim. Bate quadrado e ali toda a gente a cair. Estão os dois a discutir o árbitro, que marca grande. Marca tão alto. Ronaldo a bater da pedeira de Cristiano. Defesa, mas vai marcar. Não recarga. A Juventus ganha vantagem no marcador. Andorovic entevinhou o lado, mas já não teve hipótese. Dirá recarga 1-0 com Cristiano. É incrível. A próxima da Juve consegue ganhar Kulusevski. Mas agora Kulusevski pode ir para a rua. O vídeo-árbitro nesta altura. E agora aqui, agora parte Bentancur. Está a acelerar o jogo Bentancur. Ali Cristiano tentando libertar para Kulusevski. Ainda a Kemi, bola ali no meio. Rabiot, grande jogador francês Kulusevski. E depois... O remate de Henrique Riksen. Aparece Rabiot. E Danilo. Danilo com Bentancur. E a Juventus vai ter que tirar a bola dali. E é mesmo. O sinalado penalti a favor do Inter. Mais um penalti neste clássico. Vai partir o Lukaku para a bola para a esquerda. O enganado completamente. E é o golo. É o golo do empate para o Inter. 36 minutos. Os campeões empatam de penalti. Responde Lukaku ao penalti de Cristiano. Cá está novamente Cristiano. A tentar Cristiano ali passar por dois homens do Inter. O Inter mais uma vez. Com a velocidade da Kemi. Mas desta vez não é tão forte assim. Ainda que sofre poucos gols. Mas percebe-se claramente. Permite muito ao adversário. E um adversário com a dimensão do Inter. Mais ainda. Mas temos já o patapé de canto para a Juve. Quem ataca é o próprio Lukaku. Em arte e engenho para ultrapassar a resposta defensiva da Juve. Principalmente desta forma. Muito fortes no momento da recuperação. Cristiano. Tenta furar Cristiano. Lá vai ele. Cristiano depois no meio do Inter. E agora sim a bola para a grande área. E aí o cruzamento para o Darmiano. Bem Danilo. Mesmo em jogadores de primeira água. Esta não passa para Cristiano. Foi com ele. Delete. Danilo. Aí está Danilo a tentar furar. E pode ser a Juve. É com Danilo a ir até ao fim. Mas a não ter sorte. Quiesa. Quadrado. Aqui uma situação diferente. Quiesa. Com a bola ali a bater em screen. E a sair. Empate no clássico. E Cristiano quase a chegar. Golozewski depois da bola não chega a Cristiano ainda. O cruzamento para o remate. E golo. Que golaço de quadrado. Foi uma quadrada do colombiano lá do meio da rua. E aí está o 2-1 para a Juve. Ao cair do pano da primeira parte. E... Lá chegar a Pérez Itos. Como sempre partindo aqui do lado esquerdo. E primeira falta da segunda parte. Bem jogado. Hakimi. Bola a entrar aqui em lautra. Mas muito bem. Ele está a Cristiano a tentar resolver. A Aleksandr não consegue controlar. Novamente o Delete. Fazer de novo do pombeiro voluntário. E falta de Hakimi. Importância. Muitas vezes não se fala dele. Precisamente. Não se dá conta. Bola novamente em Céssine. E cá está. Lautaro. Remata da Lautaro. Esta aí é para golo. Que iniciativa. Novamente Lautaro Martínez. Ainda Hakimi. A acelerar Hakimi o cruzamento. Mas já vem com o Lukaku. A tensão vai acelerar o belga. Vai bater a Eriksandr e encaixa a Céssine. Adivinhou que lá. E falta. Falta ofensiva. Outro lado é devolver a bola ao Inter. Hakimi. Atenção ao Inter. Hakimi. Esperou. O Inter que vai para cima da Juventus. Que é a lina e falta. Muita experiência do capitão da Juve. Lance foi com Lautaro. Palão da Chiesa. Tenta agora ali ganhar Cristiano. Na frente. Apenas só para defender. Moratas. Moratas estará preparado. Será penalti? Ou não? A circulação. Variação do centro de jogo. A espera de oportunidade. Perisic. Falha ali. Falha a Makani. Atenção ao Inter. E safa de Leite. Estava completa. Aperta na bola. Atenção. A Lautaro. E o remate de Perisic. Atenção ali na área. E mais uma vez. Em que a baliza da Juventus. Esteve demasiado disposta. Agora. E agora o cabeceamento. O defender. Cabeceamento. Mais um que é bom. E o gol. Oh. Mas há aqui. Há aqui uma falta ofensiva. Oh não. Marca a grande penalidade. Quadrado. Ainda é quadrado. E penalti. Penalti a favor da Juventus. Por carga sobre o quadrado. E é quadrado que vai bater a tirar. Quadrado. Gol. É o 3-2 para a Juventus. Minuto 88. Que jogo confuso. Que jogo problemático em Turim. Inter simplesmente não vai deixar para arriba. Já que sua escuadrão de olhos claros e confiados. Se acercam ao jogo que leva a Itália a um ponto morto. Com a mera questão de orgulho e prestigio. A esquerda para jogar. Por tanto, uma Juventus nerviosa e a menudo desarticulada. Se pode encontrar deseando de novo. Aunque as señales de Paulo Dybala podem estar agitando tardíamente en la vida. Significam que a linha trasera dos visitantes não pasará sem ser probada. Já que os Nerazurri reafirman sua autoridade como número 1 de la Serie A. Juventus. Alineación. Czesnik. Danilo. Delay. Chiellini. Sandro. Cuadrado. Betancur. Rabiot. Chiesa. Dybala. Ronaldo. Inter-Milán. Alineación. Andanovic. Skriniat. Debrai. Bastoni. Hakimi. Varela. Brozovic. Sensi. Pesiric. Lucalu. Martínez.